E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com o nosso queridinho Leon Scott Kennedy. Pessoal, de antemão já vou pedindo novamente pra vocês irem deixando o seu like. Já vai deixando o seu like aí pra tá fortalecendo. Não temos bala suficiente. No vídeo anterior eu consegui uma nova arma, né? Eu ganhei ela de graça, essa queridinha aqui, Punisher. Vamos lá. Pessoal, queria recomendar fortemente a loja Xbox Brasil Digital. Eles que cederam pra gente o jogo Quantum Break. E eu fiz uma promoção, deixei uma promoção lá aí na descrição pra vocês. Opa, vamos correr aqui que o negócio aqui virou... Uma promoção de Quantum Break, pessoal. O jogo tá saindo por R$44,00. Na Xbox Brasil Digital. Acesse os links na descrição e compre. E vale muito a pena, galera. Deixa eu ver onde que tá essa Spinal. Eu sei que tem uma Spinal aqui. Olha lá o barulho dela. O Igor fala Spinal. Eu acho que esse cara aqui, a gente consegue acertar ele e o negócio lá atrás. Quer ver? Falei? Essa arma é muito boa. Se ele não morresse com a explosão, com certeza com o tiro ele morre. Opa, olha só o que eu percebi aqui. Temos aqui... Não, será que é um Delayed Render? Ou é por... Olha lá, olha lá. Ah não, é Delayed Render, ó. Tá vendo? Ali? Quer dizer, Delayed Render não. É, também o Draw Distance. Esperar aquele marujo ali vir pra cá, né? E aí, trota? Firmeza? Fala aqui. Fala aqui com nós. Trocar uma ideia. Herou! Cuidado, cara. Você tem que tomar um pouco de cuidado com essas armadilhas que você faz. O cara faz uma armadilha tão bem feita que ele mesmo cai nas próprias armadilhas. Opa, acabei matando a cobrita ali também. Vocês viram? Cara, desculpa te decepcionar, mas você não vai me matar, tá? Eu vou matar você. Mirou. Você é o pipoco nele mesmo? Que eu não quero saber, não. O cara afundando aqui no meu cangote. Parece que aqui temos item. Ai, ai, mano. Porcaria. Consegui logo a porcaria do... Coisa maior. Herou. Tchau, seguinho. Mais dinheiro. Isso é bom, dinheiro. O negócio dele bateu. Vocês viram? Eu acho que alguém se deu mal. Eu acho que alguém se for. Não. Dá pra colocar isso aqui, ó. Aqui. Quatro balas é melhor do que nada. Falei isso com os todos os vídeos. Vamos lá, ninguém. Esses caras são muito da hora, né? E aí, deu uma deslizada ali, vocês viram? Olha o que eu faço com o seu crânio, ó. Eu explodo ele. Detrás de ti, imbecil. Hã? Nossa. Lamento dizer, mas esses caras estão... Olha, eu vou falar pra você. O que é o imbecil aqui, hein? Você me chamou de quê? Você me chamou de quê? Olha o imbecil aí, ó. Mostrar pra vocês aqui. Deixar eles alinharem aqui. Olha lá, acertou os dois, viram? Olha lá, um dano crítico aqui. Porra, Renegar. Mais outro dano crítico. Olha o sangue deles. Quem menstruou ali, hein? Nossa! Olha isso! Eu escutei um barulho de água aqui que não parava, cara. E aí, imbecil, tudo bom? Ah, velho. Agora vocês me deixaram putos. Ih! Ainda bem que ele errou. Ah, velho. Nossa, os caras ainda estão perdendo o meu cabeça aí, cês viram? Vou pegar uma minha bat pistola aqui. Pra eu dar uma facada. Agora eu fiquei bolado com vocês. Pera aí. Pera aí, que agora o negócio vai piar. Pera aí. Pera aí, que é o nosso rifle aqui? Vou dar uma cargada nele, né? Primeiro um ovo, pra gente não ficar com fome. Já pegou, acertou a cobra também. E vamos dar continuidade. Tá tudo certo. Vamos lá. Olha, bonitinho o jogo, hein? Vamos lá. Ok, andale! Vou dormir, hein? Nerda, essa não é vida pra nós não. Bolete e pistola. Uma erva amarela. Cara, erva amarela vale mais que duas bolas de coisa, sem dúvida. As ervas amarelas são as ervas mais raras do jogo, porque elas prolongam a vida do Leon. E eu já descartei duas, então não posso estar descartando ervas assim com tanta facilidade. Olha lá, acabou de aumentar a minha vida. Agora o negócio vai ficar... ... 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 Vira, 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 vira. É agora, hein? Conseguimos acertar duas já. É difícil acertar esse cara, mano. Outra. Mais uma, mais uma. Três. Aí. Ué, dessa vez ele não apareceu. Ih, ali mostra onde ele tá. Olha lá. Quatro. Cinco. Ah, ainda bem que ele não acertou a gente. Seis. Vira, vira. Leon. Nossa, cara. Caímos na água. Caramba, mano. O Leon tá nadando muito devagar, velho. Também que ele aumentou a velocidade. Nossa, velho. Passou por debaixo do cuido. Acho que eu errei essas duas, hein? Vou tentar acertar uma aqui pra ver se a gente... Acertou. Boa. Acho que é agora, hein? Ah, subiu de novo, velho. Vai, vira. Acho que a gente mata ele agora, hein? Foi só eu falar. Vai, coisa linda! Ah, mas era... Era só o que faltava. Caraca, velho. Esse cara é guerreiro, hein? Vai lá pra você. Nem parou. Nem descansou um pouco ali. Vocês viram? Oh, que legal, cara. Nossa, tudo quebrado, hein? Ixi! Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like favorito aí pra ajudar na divulgação. Me segue lá no Snapchat, JPHP. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri